Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um jogo aqui diretamente da ESL Open Cup. Estamos acompanhando o que pode ser um dos últimos... Eu tô tomando muito refri. O que pode ser um dos últimos BRs sobrevivendo na ESL Open Cup. Ele que está agora nas quartas de final. Então, temos BFR Jonathan, também conhecido como Aladdin. E temos Insuperable do outro lado para jogar contra ele, velho. Vai ser uma matchup bem pesada. O Super Bowl é um dos melhores jogadores das Américas. Ele, inclusive, ganhou a ESL Open Cup da semana passada. E com certeza vai ser algo difícil aí para o garoto Jonathan. Mas o Jonathan tem crescido cada vez mais no campeonato. E a gente vai acompanhar a torcer, obviamente. Mas aposto que é uma grande experiência aí também para o Jonathan. Que cada vez mais está indo mais e mais longe com o seu Orc. Tanto que ele está ganhando seed até no campeonato, velho. Ele constantemente está ganhando seed nos campeonatos da ESL. O pessoal da ESL gosta muito dele. Vamos lá, vamos acompanhar. Melhor de três, zero a zero. No primeiro jogo e só bora. As tropas de um jogador estão sob ataque. Já startou por aqui. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Uma travadinha. Startou já puxando o Lightning Shield. Olha como o Jonathan está jogando bonitinho, bonitinho, bonitinho. Lá do outro lado, Insuperable também. Tag startando por aqui. Não deixa o Lightning Shield dar nenhum last hit. E aí, bem clean dos dois lados para fazer os dois campos. As tropas de um jogador estão sob ataque. Level 2. O Super Bowl vai trabalhar com goals. Eu até achei que ele iria algo mais tradicional, decafindes. Mas, pelo visto, a maior parte dos undeads tem gostado de jogar com algo mais voltado a goals recentemente. Acho que até porque aqui em Amazônia ele pode tirar o level 3 rápido. Uma rota que inclui aqui, aqui, aqui. E se ele fizer mais um campo verde, ele já consegue tirar o level 3. Então, acho que é por isso que ele acelera o farm com goals. Até para tirar o... As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele consegue tirar o level 3 bem rápido. Eu vou falar comentando que diferença hoje. Nessa mesma época do ano, cheguei a jogar ESL com apenas 12 jogadores com ping do amor. Aquele que infarta. Pois é, velho. Estou gostando demais de ver essa participação BR. É claro que colocar no ranking brasileiro, acho que ajudou, né? Mas eu acho que o pessoal é bem hypado. O pessoal lá de fora está começando a perceber o quanto que o Brasil é bem... Como é que eu posso dizer? Tem um bom envolvimento. Ele tem um bom engajamento aqui no Brasil. Acho que bem diferente das outras regiões. Olha só, em Super Bowl. Caraca, velho. Esses Surrounds dos Super Bowls são uma coisa que até o próprio Pato já comentou. Já conseguiu fechar Surrounding 1. Agora ele pode ir para cima do outro. O Jonathan tem que ficar esperto quanto a isso. O level 3 com certeza ajuda. Ele conseguiu forçar o Surrounding, cara. Olha que jogo delícia de ver de vez em quando. O Jonathan já começa na desvantagem de dois bonecos por conta desses Surroundss, cara. Ele pode já forçar, inclusive, em cima do Farsir. O Jonathan tem que ficar esperto. Por isso que alguns jogadores, como o próprio de Super Bowl, vão um DK igual justamente para forçar Surrounding. Tem que ficar esperto para não perder mais um Crunch. Olha como ele vem. Nossa, se ele forçar Surrounding com quatro bonecos, ele está querendo jogar como, velho? Daquele jeito. Com, sei lá, uma Bíblia no teclado para abençoar o Surrounding dele. Indo para abatedouro. Muitos gols. Já conseguiu dois abates de vantagem. O Jonathan já está... Vai ter que pensar em como agilizar o trabalho para conseguir segurar. O Taurin vai dar uma ajuda, pelo menos, nisso. Mas no late game, o Taurin não vai ser tão impactante... Quanto... Ele imagina. Vamos lá, meus amigos. 88% de apostas para cima do Super Bowl. 12% para o Jonathan. E tentando farmar humildemente com os seus bonecos por aqui. Tentando ganhar XP, o Manto das Sombras. Ele vendeu os itens? É, ele vendeu. Ele tinha ganho dois Ring of Protection. Segue farmando bastante. Level 4 vai vir como? Daquele jeito. Os jogadores estão sob ataque. Super Bowl trabalhando bastante com visão. Sabe onde é que está o adversário. O Micro Dueling Super Bowl é um dos melhores da América, cara. Invejável aí o que ele consegue fazer com... Com tão poucas unidades. Vamos lá. Tem que encaixar o level 3 logo, logo, logo. Está aí, level 3 para o farceiro. O Taurin precisa de um level 3 também. Brigar com diferença de nível é complicado para ele. Porque aqui está 4-1, aqui está 3-1. Quase 3-2. O Elite vai dar de cara. Esse Taurin já está com a vida meio baixa. Não sei se seria uma boa circunstância. Por aqui ele está se impulsando de vulnerabilidade. O teleporte está nas mãos de outro... Ai, ai, ai. O posicionamento também não foi dos melhores. Tentou eliminar uma das Fiends por ali. Consegue, mas no entanto vai fechar. Olha esse Surround Cleanzaço, velho. Clean do Clean. Clean só chegou ali e fez a passadinha para o lado. Fez a dança da Discord e consegue executar o Surround. É muito rápido, velho. Muito rápido. Tem que ficar esperto quando está mais um Surround. Aqui tem dano suficiente para matar. Se ele quiser comprar a briga, está sofrendo para manter as unidades na linha de frente. O Taurin já está de volta. Ele consegue aguentar a onda. Bate o pé no chão. Vai se mantendo por ali. Consegue pegar. Level 2 desbloqueado para ele. No entanto, o Jonathan está com a vida meio baixa. Está com a vida meio baixa. 31 de supply contra 48 do lado do Super Bowl. Não tem mana para fazer o War Stomp novamente. É, tem que tomar cuidado. Engage muito um Over Stand. Pode ser complicado. Olha como ele vem. Bloquezinho para cima do Taurin. Se ele forçar o Surround, este Taurin diz adeus, velho. Conseguiu! Quase, quase, quase. Um jogador mecânico de alto nível, assim, de Warcraft, velho. Às vezes dá gosto de ver, cara. Mas, assim, o Jonathan continua tentando, mano. 34 contra 56. Terceiro herói. Fire Lord deve ter alguém no chat nesse momento falando Fire Lord, meu amigo. Eu ouvi Fire Lord. Eu ouvi o memo. Ouvi o mesmo. Ouvi o sim, senhor. Fire Lord por aqui. Não é uma briga muito vantajosa para o Jonathan. A única vantagem que ele tem é que os creeps estão massacrando o Super Bowl também. Ele precisa achar um bom posicionamento para a batida no chão, para frear o DPS de Super Bowl. Consegue bater o pé no chão, só que ele não tem muitos alvos. Está indo para cima das Crute Fiends. Uma delas quase focadíssima por ali. Não consegue se manter. E ele não consegue matar a Fiend. No entanto, este Fire Lord sniperadinho por aqui. O Jonathan não perde tempo. No entanto, está faltando unidade. Essa transição de Goals para Fiends está sendo muito importante. E o Space Invader chegou comentando. Morto vivo não usa a Bíblia. Usa um livro de necromancia. Ô, louco. Pior que você tem um ponto. Vamos ver se ele consegue encaixar. A batida só pega em dois. Não está conseguindo fazer nenhuma eliminação. As unidades dos Orcs estão penando para se manter na batalha. E o Super Bowl ainda tem muita mana para trabalhar. Ainda tem até prolezinha de lava se mantendo por aqui. Este primeiro jogo já encaixou muito bem para o Super Bowl. Aquela briga em que ele conseguiu matar algumas unidades já garantiu a sua vantagem por aqui. Se o Jonathan não tivesse perdido aquelas duas unidades no comecinho, talvez ele não tivesse mais condição. Você pode perceber que desde que ele perdeu por ali, ele sempre estava um pouquinho atrás em comida com relação ao Super Bowl. E essa é a vantagem. Pela mecânica, o Super Bowl construiu uma boa vantagem por aqui. O segundo jogo vai ser cruel. Vai ser difícil, mas o Brasil segue na torcida. O Brasil segue na torcida.